Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de God of War e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo nós pegamos a luz e trouxemos aqui, foi isso, acho que foi isso. Então também ganhamos a habilidade aqui do Atreus, ou melhor, essa habilidade a gente ganhou no vídeo anterior ainda, né. Bem, a gente veio até esse ponto, tirou toda aquela sombra que tinha aqui, né, e abrimos passagem para a montanha. Tem um rosto ali na montanha meio bizarro. Eu fiz o que eu falei que eu ia fazer no vídeo passado, que é partir para sidequests. Tinha duas sidequests para a gente fazer. Cadê elas, né? Objetivos, aqui, dos anões, esse aqui do Brock e esse aqui do Sindri. O do Sindri eu não posso fazer, ou melhor, eu não pude fazer, porque fica num local que eu não posso acessar ainda, mas a do Brock eu fiz. E completei ela, ganhei uma graninha, ganhei experiência e peguei alguns itens também. Certo, eu acho que eu peguei alguma armadura ou alguma coisa desse tipo. Eu não sei porque... Será que essa daqui? É bem, eu não sei. Mas eu não vou usar a armadura que eu peguei, porque como a gente juntou mais grana aqui, vai dar para comprar uma armadura nova. Não a que eu quero ainda, mas uma melhor, né, do que a gente está usando. Eu também consegui uma coisa aqui, esse aqui. Tem seis de força e seis de defesa, uma chance muito baixa de ativar um benefício que invoca uma barreira protetora. Olha que legal, quando a gente vai atacando com o machado. Eu acho que eu vou colocar que o que a gente está usando é bem... tem um só de força e é aquela aqui. Traz uma melhoria. Punho do machado ali muda. Deixa eu ver na mão dele. Não vai dar para ver direito. Ali, a parte de baixo do machado muda e a gente ganha essa tal dessa habilidade. Nossa, como é que eu posso ir até ali? Eu posso dar a volta. Tá, eu acho que é para lá mesmo que eu tenho que ir, hein? Vamos lá. Não vai aparecer não, tem que ser para aqui. Ih, o que mais? Eu peguei algumas pedras estranhas que vão ser utilizadas para fazer algumas outras armaduras. Acho que no mais é isso. Peguei dois baús. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado para casa. Para Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? Olha só, bem observado, né? Pode ser um gigante. Ih, rapaz. Trevas. Então, ele poderia usar aquele esqueminha de expulsar tudo de uma vez, né? Ao invés de ficar andando. E daí eu voltava e explorava o que tem ali para a direita. Mas parece que tem que ser assim. E se eu ver, parece aquele na porta de Jotunheim no tempo de TIR. Os gigantes vieram aqui mesmo. Ok. Eu tenho que ficar virando para ele para captar o áudio, né? Isso é meio... Meio tenso. Ali embaixo, o que vai ter? Vai ter uma talha para voltar e um baú que a gente não pode ainda pegar. Então, vamos seguir. Nossa, atropelou o garoto. Foi mal. Vamos lá, alguma coisa com esse cara? Nada. Aquilo é um cervo? Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá para passar, mas tem um vaso de areia. E agora? Vamos entrar cá. Aparentemente nada. O que diz? Servo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Hum. Curioso, hein? Provavelmente a gente precisa da outra paradinha. Ah, dá para arrancar daqui. O chão, garoto. Não significa nada. Está faltando alguma coisa. Talvez tenha outro cristal de luz por aqui. Tá, vamos pegar outra pedra. Depois a gente... Mas, Droger... Aonde você está vendo? A gente segue esse aqui. Nossa, esse é rápido. Boa. O dano de gênero é bem forte. A gente não pode passar por aqui. Uma caverna? Estranho. E agora, né? Deixa eu ver o que tem para cá. O que? Vamos ver sobre o que ele está falando, né? Ele já vai poder passar. Bem, eu não sei. Vamos tentar aquele puzzle ali no meio. Para ver o que acontece. Se eu puxar isso aqui, eu empurrar. Nada. Nada. Certo. Se a gente arrancar daqui... E colocar no outro... Opa! Deixa eu passar. Abre o outro lado. Eu vou precisar de um negócio, né? Não vai adiantar. Só se ele tivesse anotado o que tinha do outro lado. Mas não. Vou precisar. Vamos ver se eu posso descer. Eu não posso descer. Porque eu posso subir? Não. Cara, então é lá. Não tem aonde eu possa ir a partir daqui. Sem ter a pedra. Né? Ah, olha a pedra aqui. Bem posicionada, hein? Eu não me lembrava disso, não. Então é isso que ele comentou ali e olhou para cima. Eu estava procurando ali onde estava a seiva, mas não. Era mais para cá. Parece certo. Vamos ver o que que forma. Vamos ver o que que forma. Vamos ver o que forma. Vamos ver o que forma. E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. O que está acontecendo? Ah, eu sabia que tinha uma porta desse lado, cara. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que é assim? Isso ajuda, né? Então. É para iluminar, né? Acho que a gente tem que descer para subir. Eu acho que a gente tem que descer para subir? É isso que ele falou? Faz sentido? Será que não vai dar para quebrar? Seria legal. Essas passagens parecem pequenas para gigantes. Por que está indo? Ah, você está falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e huldrafo. Não quer dizer que são grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, o gigante também significa grande. Mas só existe um. Ok, vamos lá. Bastante inimigo ali em cima. Espera aí, deixa eu só ver se tem coisa para cá. Isso não é um baú? A mulher é, mas... Ah, não tem coisa para cá. É, mas não dá para a gente interagir. Olha, que legal. Vamos ver. Para dar 18 de defesa e também recarga. Por enquanto é a melhor que a gente tem. Então vamos equipar não. O negócio é de fechar o set inteiro, né? Daí eu vou... Ah, é aqui que estava aquela luz. Daí a gente usa... O set fechado, ao invés de usar só umas partes. Acho que é o mais interessante. Mas dá para fazer de qualquer jeito também. Dá para vestir tudo diferente. Cada parte de um set. Caramba, o garoto. Ali o garoto. Caralho, eu estou chegando. Caralho, eu estou chegando. Está bem. Espera aí. Eita, mas joga no alvo, cara. Ok, complicado, essa tava no nível um pouco mais alto, né? Outra balinha a mais. Vamos lá. Aqui embaixo tem um negócio que eu lembro, um corvo. Eu tive que voltar pra cá pra pegar esse troféu. Tem um troféu no jogo que você destrói todos os corvos, né? Que é o mais complicadinho do jogo. Aí pra platinar você precisa passar por aqui. Então eu tive que voltar pra esse trecho. O que é ali? Não dá pra dar pulo? Hum, como é que faz esse pulo? E agora? Não sei. Acho que ele teve que ir pro outro lado. Tem um negócio de virar também. Vamos ver. Não, 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 não. Tá carregado. A gente tem mais chances. Esse cara é aquele que corre. Opa, aquele ali é mais sinistro. Tem que ser assim, senão eu não consigo. Tô atacando errado, mas tudo bem. Acho que tô pegando o jeito. Pois é. Mas a gente não matou o principal ali. É mais difícil. Vamos ver se ele tá lá ainda. Cara, eu acho que ele sumiu. Foi algum desses. Não, esse daqui. Ele vai quebrar. Ali. Era meio óbvio, né? Ou não? E tem um ali em cima. É que a gente não sabe onde tá o baú com as marcas. Quais são? Ah, ele tá aqui. Quais são as marcas? Ué, não tem marca. Ah, tá. Então, né? Mas... né? E aí? Será que eu tenho que ligar tudo? Pra aparecer? Eu não lembro disso aqui, não. Eu tenho que ativar alguma coisa. Não vai adiantar esse negócio. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui pra ver o que acontece. Esse cara tá vivo. Não. Ah... Tá, tá bom. Droga, não deu tempo. Caramba! Acertou na volta também. Eu não tô pronto. Pegou no outro? Pegou no outro. Olha, ele recuando, cara. Boa! Tá com uma postura defensiva. Neste momento. Que faz total sentido. Precisa pegar uma... Dá uma distanciada. Ah, peraí, peraí, peraí. Tá anotado na parede. É um B, um N e um R. Ou é um R. B, N e R. Vamos lá. Ali tem um N. Vamos ver o resto. Onde tá o outro, né? Ué, aqui tem um N. Peraí, onde é que tá o outro? Ali. Pronto. B, N e R. Eu tenho um bagulho aqui. Que eu tenho que colocar em algum lugar. Ah, posso colocar lá no fundo. Será que vai tá aberto o baú? Ah, que curioso. Eu não sei. Pode ser que seja ao contrário também, a sequência. Pode ser que, tipo, naquele ali em cima que tá o N. Pode ser que seja o R. Eu não sei, eu não me lembro. Vamos ver. Talvez esse... Esse cristal aqui nessa... Nesse negócio seja só uma coisa adicional. E não a gente precise fazer isso. Porque, pelo que eu me lembro, o caminho é aquele outro, do lado. Vamos ver. A informação que ele pega. Ou ele não vai falar nada, né? Ah, tava me perguntando sobre isso. Ele tava se preocupando, mas ele não vai contar pra gente. Maldição. Nós podemos levar esse cristal pro outro lado. A gente precisa fazer isso? Talvez. Vamos ver se daqui deu algum resultado. Não deu resultado. B e R. É o N do outro lado? Deixa eu ver. Ah, não é um N e N. É um N... Ao contrário. É um N em outro tipo de letra. Quer dizer, não é um N, né? É o que parece. B não tem B. F não tem F. E N? Ué. Ficando maluco? Pera aí. Vamos ver de novo. Não é esse tipo de N. Aquele negócio tá errado. Será que é pro outro lado? Pode ser. Pode ser que seja. Ah, não. B. É isso mesmo. Por que eu não deixei no B? Vai ter um B aqui? Ah, isso mesmo. Ué. Então o de baixo? Ih, cara. Vamos sair. Eu acho que por estar o N ali no negócio... Eu pensei que fosse o N. Não tem nada a ver. Conseguimos... Olha só. Frasco de hidromel. Agora a nossa fúria... Está aumentada. Excelente. Vambora. Vamos seguir. Eu queria pegar aquele negócio ali embaixo, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Porque nós precisamos acessar aquele local. Ah, ali. Garoto. Outro cristal de luz. Boa. Vamos lá. O que será que tem ali? Ia ser legal uma maçã, não? Olha só esse lugar. Parece tão... Morto. Eu ia dizer antigo, mas pode ser morto também. Vambora. Olha aí o Ennard. O negócio me confundiu. O que mais tem aqui, né? Opa. Esse é... A cor do perigo. Boa. Vamos dar uma chance pra ele. Esse cara eu acho que é aquele que a gente não matou, né? Eu não sei. Caramba. Várias batalhas por aqui. Ahn... São muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom... Parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Pra nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Pois é. A estátua. A gente conseguiu atravessar. Leia. Sim, senhor. Ah! Esse é Durafor. Um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otum Rha enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Pois é. Aqui tem uma coisa adicional. É vida. Uma pedra de fúria. A gente não precisa. Ah! Essa é aquela pedra que fica mudando. Olha aí. Pode ser um item. Pode ser vida. Ou pode ser fúria. Eu vou pegar o item, viu? Não, não, não. Esse eu não quero. Ela fica piscando aí. E você escolhe. Aí. A gente ganha experiência. Beleza. Garoto. Aqui ele vai pegar um... Como é que fala? Um mapa do tesouro. Eu já vi essa língua antes. Beleza. Ele vai dar uma dica pra gente no mapa, acredito eu. E daí tem que encontrar. Espalhado por todo mundo. Interessante. Se a gente encontrar, a gente ganha itens. Sei lá. Coisas bônus. Isso. E é isso. Consegui. Vamos ver. Nossa. Ainda bem que ele errou, hein? Beleza. Isso foi bom. Né? Você se saiu bem. Ó. Aqui a gente vai precisar da... Da pedra que tem do outro lado. Então não vai dar pra fazer pelo menos não agora. Esses locais... Será que eu tenho que acender todos? Eu não sei. Vamos indo. Nossa. Quase, hein? Ae. Congelou. Não. Virou no outro. Ele mirou sozinho. Esse lobinho. Boa. Esse lobinho é bom. Joga a galera pra cima. Pra onde vamos? Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Ok. Opa. Tem um negócio escondido aqui? Hum. Eu acho que é dando a volta. Tá. Não tenho certeza. Vamos descobrir. Uau. O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. Rausleer. Significa terror. Que terror, hein? Caramba, que pulão. O que é isso? Calma aí. Estranho. Tem uma vela toda enrolada em porta e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavil. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. É verdade. Ei. Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Já, já. A gente vai descobrir. Deixa eu abaixar aqui o atalho. O coitor sempre desce quando a gente chuta essa corda. Eu não sei porque. Corda não. A corrente. Deveria ser tipo, uma vez interagem ele chuta. Outra vez a gente desce. Mas não. Ele sempre desce de uma vez. Tudo bem. É só voltar. Sem problema algum. Aqui uma coisinha também. Vamos ver. Certo. Mais grana. Olá. Pare com isso. Poxa. Eu tava só. Tá bom. Não deixa o garoto brincar. É absurdo. O que mais tem aqui? Um lugar bizarro. Ah, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Ah, não tem. Não sei o que teria para aquele outro baú. Nossa. O que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Coração da montanha. Vamos lá. Aqui vai ter bastante de oponente. Pelo que eu me lembre. E é um local bem amplo. Com muitos... Como é que se fala? Muita coisa para coletar. Acho que entendi. Tem a garra de um lado. E se a gente destravar isso... Não. Garoto. Ah, não. Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Tá preso. Tem gente ali. Tá preso. Tem gente ali. Tá melhor aqui pela esquerda. Vamos ver se eu acerto, né? Que esse cara corre muito. Olha, ó. Meio que desarma a gente. Ele tem velocidade. Cuidado. Cuidado. Beleza. Os do fundo que é problema. Tem inimigo atacando. Ah, eu não tenho ainda a habilidade que ele sai correndo e ataca com ataque pesado. Opa. Vamos lá. Mais fraco esse cara. Morreu facinho. Epa. Espera aí. Fica do meu lado. Se eu não consigo encontrar... Onde... Ah, aqui deu pra fazer um negócio. Onde tem diálogo é onde não tem, né? Beleza. Eu sei que tem coisa adicional ali pra esquerda. Esse é o caminho que a gente precisa fazer. Calma aí. A gente já vai sair daqui. Lega. Sim, senhor. Quero você. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Ué. Tá. Vamos ver o que tem pra coletar aqui. Daí a gente... O maquinário produz quase coisa de anão. Mas o trabalho em pedra, com certeza é Jotun. Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha, mas viviam aqui. Aqui tem uma espécie de um elevador que não dá pra gente acessar. O que mais? Os locais mesmo. Não dá pra chegar muita coisa aqui não. Queilho. Beleza. E grana. E ali uma porta que não dá pra gente acessar. Essas portas que tem um esqueminha que parece gelo na frente, são bem mais pro final do jogo. myślę, eu fui atrás dessa porta aqui tem um inimigo bem legal. A gente vai descobrir mais pra frente, né, dependendo se a gente for fazer tudo que tem no jogo Caramba, peraí, anda perto, senão eu não vou conseguir pegar as suas falas Ah, olha só o que temos aqui Então você já sabia como passar pelo sopro negro Nem vem achando que eu tinha como te ajudar, ô grandalhão Eu consigo passar por quase tudo, principalmente aqui Afinal, o meu povo manjava tudo dessa espelunca Melhoraram as armadilhas de Otna e fizeram caminhos pra desviar Por que acha que elas são tão complexas? Ah, bem lembrado, cuidado com as armadilhas Ei, por acaso você encontrou um cara meio maltratilho, da sua altura Que não sente dor e parece bêbado, mas é só meio lerdo? Ei, você acha que eu curto isso? Se eu quisesse saber dos Aesir, teria a loja num bordel Ou num campo de briga Ou num bordel de briga Ah, ele falou Aesir? Tipo os deuses? Não Ok, bem, dá pra gente fazer então as armadilhas aqui Eu queria fazer essa daqui, mas precisa dessa coisa Esses itens do ancestral a gente não tem Mas, esse aqui eu acho que tá bom 20 de força e 22 de defesa Daqui ia dar um pouco mais de defesa Mas acho que vale mais a pena pegar essa daqui Que é o set de metal Vamos tentar fazer ele inteiro Vamos equipar Isso Aqui está o peitoral Pulso Equipa também É uma armadura nível raro A gente tá usando uma Um pouco mais É, do nível mais básico, né E essa aqui Bom que pra montar essa armadura você só precisa de grana mesmo Não precisa das outras coisas Tipo alguma pedra específica Certo E dá pra aprimorar essas Essas paradas aqui E a gente ganha Um espaço Tipo espaço de encantamento Né Essa aqui tem um espaço O que mais As duas também tem Não Eu vou precisar aprimorar essas aqui pra colocar Então eu vou fazer isso Ih, cara Vai usar uma daquelas pedras ali, né Tudo bem Só pra ficar um pouco Mais espaço pra gente utilizar e Usar esse benefício Deixa eu ver o pulso Não vai dar, né Não vai dar Beleza Eu acho que é isso Dá pra aprimorar o machado Não O arco Não também Olha, eu acho que Com aquela Bem, essa aqui dá Com aquele outro esqueminha Eu poderia aprimorar o arco, né Mas eu acabei gastando Bem, sem problema Vamos ver a armadura do Comprar uma armadura pra Treus Ah não, agora eu fiquei sem grana Pronto, depois a gente compra Ó, bem legal essa armadura Vamos também Equipar então Aqui ele vai passar um pequeno tutorial Blá, blá, blá Tá certo E aqui a gente vai equipar É as... O que seria isso, né Eu não sei dizer o que seria Ah, encantamento Isso mesmo Cada um vai ter um bônus diferente Olha aí Rúnico, defesa, vitalidade E daí tem também a parada ali embaixo Às vezes tem algum bônus Olha aí Barreira protetora Alguma chance Pode ser pequena Pode ser grande De alguma passiva ativar Basicamente isso Então não seria passiva, né Bem O efeito passivo De ativar um negócio ativo Se é que isso faz algum sentido Ah, elfos escuros Elfos escuros Elfos escuros Uma barreira protetora Vai ser legal Vamos sair desse aqui Colocar em tudo Aqui eu ia precisar Ativar Mas a gente não tem Vamos ver os espaços aqui Opa O que aqui dá pra colocar Quatro de defesa Quatro do elf escuro Esse aqui tem sorte e defesa Eu vou com esse daqui Beleza A gente ganhou Bastante defesa Bastante dano Bastante tudo Só isso Fechou Então é da hora A armadura não é tão Diferente daquela outra Ah, isso aqui eu queria Mas mais por a frente A gente vai pegar Umas armaduras mais bonitas Ah, pra lá Tem um item Tem um corvo voando por aqui Faz sentido Vamos lá pegar aquele baú Que tava embaixo daquela Daquela escada Sei lá Bem naquele negócio Que a gente subiu Pelo que eu me lembre É esse acesso aqui Que leva a gente lá Ou não, né Acho que não Talvez Ganhamos uma grana Isso mesmo Não era uma escada Era um Sei lá Uma parada lá de escalar Aqui já foi Mais armadilhas Peraí Tem um túnel ali Mas você não vai caber Entre Tá Será? Cheguei Tudo bem? Claro Tranquilo Voltamos Pra aquele trecho Que a gente tava Só que Uma outra altura Mais pro lado Por que eu não posso abrir isso? Caramba Tem um corpo De um gigante Aqui Olha só Ou sei lá O que seria isso? Em cima? Olha onde você tá vendo Nossa É uma espécie De um rato estranho Cadê? Então não tô ouvindo ele não Como é que a gente vai? Pronto? Então tá pronto Tem certeza? Não acabou não Olha o bicho ali Vamos ver Caramba Eu não consigo atingir esse bicho Parece que ele tá mais baixo Aí Peguei Esse bicho aqui Era Como é que se diz Bem Era um esquema bônus Se você conseguisse matar ele Você ganhava os prêmios Deixa eu só ter certeza O que a gente vai fazer aqui Descer a ponte Ali dá pra descer também Dá pra gente subir por ali A porta não dá pra abrir ainda É isso Talvez dá pra gente subir no meio Ah cara Estou vendo Ali Vamos lá Eu não sei se tem alguma coisa aqui na direita Bem Vamos saber agora Aqui na frente tem Mas ali pra trás Não deu mais pra ver Não, 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 não Epa O que você fez? Você puxou? Será que dá pra subir daqui? Acho que dá Isso Um atalho Talvez Pra ir pra lá Aqui deixa assim Aí, olha aí A flecha vai passando tudo Se tiver parede na frente Ignora Aqui dá pra gente descer E abrir aquela porta Ali tem uma galera Fortão, hein Nossa Dividiu a cabeça do cara em dois Calma aí Cara, esse ataque é muito bom Calma aí A gente vai descer Isso Tem um corvo ali O que não adianta nada a gente destruir E o que a gente veio buscar Talvez Seja isso Tem um cara E aí, você não congelou? Boa Só aquele mesmo? Nossa Nossa, esse cara dividiu Olha só quanta coisa velha Se não for útil Ignore Eu sei Eu queria abrir aquela porta do fundo Nossa, eu tô meio confuso aqui Não lembro muito bem Qual é a ordem certa De fazer as coisas Mas é o que a gente ganha Olha só Legal Essa parada a gente já tem quase toda a armadura Acredito eu Eu quero um outro negócio Pode ser esse E ali a gente volta pra lá Aqui ali dá pra abrir Tá, então foi pra pegar esse negócio mesmo Essa armadura Certo Ali dá pra quebrar Ali dá pra voltar Tinha um lugar que eu tinha que cair Eu não caí Aqui a gente volta Nossa, cara Que confuso Acho que sim É ok Eu tô num local adicionado Não tô seguindo o caminho certo Por isso Acabei tomando o tempo do vídeo Explorando Quebrada Deixa aí Pra que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas Posso sentir Deixa eu entender O que que foi? Aquele da frente? Aí o atalho Calma Vamos ver Outra Vamos ver Certo Isso aqui ia ser importante mesmo Agora dá pra subir ali Ah, então não é nada adicional Que a gente tá indo não Tá certo Eu só queria cair naquele buraco Pra abrir o caminho E eu posso fazer isso Porque a gente vai passar pra aqui de novo Cai aqui Pega o item Pra cá Isso Eu acho que a gente passou Tudo que tem aqui Ah não Olha aqui Tem muita coisa Pra explorar Escondidinha Experiência Vamos lá Esse negócio vai ser importante Ali pra frente Pra poder subir Ali na esquerda Tá certo Que eu tenho que empurrar Um pouco pra esquerda Ah não Dá pra pular É verdade Aqui tá bom Tem outro esquema Tem outro esquema ali Que eu preciso Atacar Ah não Eu subo E é isso O puzzle é esse Interessante Mas eu tô vendo aqui E esse vídeo já deu um tempo legal Então no próximo vídeo A gente vai completar esse puzzle E continuar explorando aqui A montanha Beleza É isso então pessoal Finalizo por aqui Eu agradeço a companhia Se você gostou do vídeo Clique aí embaixo No botão gostei Adicione os seus favoritos Deixe o seu comentário E se inscreva no canal Assim você não perde A continuação Um forte abraço E até mais